Fala baixistas! Como fingir que é bom no slap? Que é o cara mesmo que domina, que não está de brincadeira. Muitas vezes o iniciante vai fazer o slap, né? Fica muito paia. Como mostrar que você domina, que você garante ali naquilo que você está fazendo? Fazendo um slap espetacular. Como fingir que você é bom mesmo no slap? Vou ensinar nesse vídeo um macete, uma artimanha para vocês. Antes, deixe seu like. Tendo mais de mil likes, eu continuo com esse tema ensinando vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo que postamos nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo, vai ajudar muita gente. E bora lá aprender a como mostrar, fingir que você é o mestre do slap mesmo. Bora lá! Eu já fiz um vídeo aqui ensinando como fingir que é bom no groove, né? E alguns comentaram assim, Nossa, mas fingir música não é fingimento. Você tem que realmente estudar. Pessoal, entre aspas, fingir, né? Não é qualquer um que vai pegar uma pessoa aí, de qualquer área e falar Ô, prenda aqui. Finge que você é bom no slap. O cara não vai saber. É para quem já toca, mas quer fingir, entre aspas, quer mostrar que você garante um slap diferente. Uma coisa é você tocar o slap assim. Às vezes é muito fácil, muito simples, você modificar toda a estrutura desse slap. Mas você não sabe. E eu vou ensinar aqui como, né, você mudar isso. Como, né, nome aí, para chamar atenção, colocamos fingir. Mas você está ligado. Você tem que estudar, dedicar. Mas daqui está um pulo do gato. Bora lá! A maioria vai fazer o slap, toca, né, a fundamental e a oitava. Algumas ferramentas vão modificar esse slap, deixando ele mais diferenciado, mais funkeado. Uma das ferramentas é a ligadura. Cara, mesmo que você não toque slap, isso daqui dá para servir no que você já toca fazendo pisicato. Não precisa realmente fazer no slap. Mas no slap vai ficar melhor ainda. Então é ligaduras. Ligaduras é você ligar uma nota na outra. O slap é legal as ligaduras, por quê? Se você faz uma ligadura no thumb, você bate uma vez e faz duas notas, porque você está fazendo uma ligadura em duas notas. Um toque, mais duas notas. Um toque, mais outra nota. Mesma coisa no pluck, ó. Puxo uma vez só, mas eu faço duas notas com a mão esquerda, ó. Então esse é um dos meios para modificar o seu slap. Outra coisa, por exemplo, assim. Vou colocar aqui uma backing track. Para quem já é aluno VIP, essa backing track está disponível. Esse play along está disponível para você baixar em nosso portal dominabaixo.com.br. É só você entrar lá no portal, você que é aluno VIP. Essa backing track está disponível para você praticar. Então nessa backing track vai ter ali os acordes, né? Lá menor, Dó maior, Ré menor e Fá maior e Sol maior. Cara, em Lá menor, aqui, ao invés de você fazer assim, ó. Não, você vai bater uma antes com o thumb. Entendeu? Então, olha aqui. Você, ao invés de pegar o Lá, você vai pegar o Sol antes. Tipo. E depois você vai pegar aqui embaixo a ligadura entre o Sol, Lá, Ré, Mi. Entendeu? Então você vai fazer o seguinte. É o Lá menor, mas você vai pegar o Sol antes. Vai bater aqui, ó. Puxa. Sol, Lá, Ré, Mi. Depois, nota morta, que é o outro meio de você acrescentar ali. É outra coisa importantíssima no slap. Nota morta, Sol, Lá. Entendeu? Então você vai fazer o seguinte. Mas é claro que você vai fazer isso funkeado. Então, vai ter ali os acordes. Lá menor, Dó maior, Ré menor, Fó maior, Sol maior. Em todos eles, você vai pegar uma nota antes no thumb. Então, no Lá, vai pegar o Sol. Tipo. Bate assim. Sol, Lá, Ré, Mi. Nota morta. Sol, Lá. No Dó, a mesma coisa. Pegar uma antes do Dó. O Si, né? Si, Dó. Puxa. Si, Dó também. Ligadura. E Fá, Sol. Nota morta. Si, Dó. Entendeu? Depois, o Ré, a mesma coisa. Dó, Ré. Bate. Dó, Ré. Sol, Lá. Nota morta. Thambe, Dó. Thambe, Ré. E aí, na parte do Fá, você vai fazer Mi Fá, puxa o Fá, Fá Sol e puxa o Sol, tipo. E aí, na parte do Fá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quer aprender mais? Quer aprender de onde eu tirei tudo isso? Da fonte? Quer aprender o curso completo de contrabaixo? Cara, é tudo detalhado. Do iniciante ao avançado. Você pode morar no Brasil ou em qualquer outro país. Eu tenho muitos alunos nos Estados Unidos, Japão, Portugal, Londres, na África. Você acessa pela palma da sua mão, seu smartphone ou pelo computador. Acesso vitalício e ainda tem o meu acompanhamento. Você vai aprender curso completo, tudo detalhado, tudo que você precisa para arrebentar. Eu não passo aquele conteúdo que você nunca vai usar. Negócio clássico que você nunca vai usar. Não, eu vou passar aqui no curso completo o que você vai usar no seu dia a dia para tocar legal, para você tocar de forma satisfatória. Uma realização de sonho. Quer ser aluno no VIP? Entra aqui na descrição desse vídeo. Site dominabaixo.com.br Tem um WhatsApp se você quiser saber mais sobre o curso. Cara, não tem enrolação. Eu não escondo o ouro, o tesouro. Cara, o jeito que eu aprendi eu ensino. Igual estou passando as dicas aqui. Não tem nada escondido. É para você aprender mesmo. Quer ser aluno no VIP? Entra nos dados aqui na descrição desse vídeo. Te espero do outro lado. Deus abençoe. E até o próximo vídeo aí. Um recado super importante para vocês, baixistas. Gostaram das peças desse meu contrabaixo do vídeo? As ferragens, ponte, tarraxas. Eu peguei no site da Pigtars. A Pigtars trabalha com as melhores marcas. E você tem a garantia delas. E também elas vêm com nota fiscal e embalagem original. Pode ficar tranquilo. Lá você encontra as melhores marcas de encordoamentos. Que você não encontra em nenhum lugar no Brasil, como o Rotossondi mesmo. Lá você encontra as melhores marcas de captadores para o seu contrabaixo, guitarra, violão. Também as pedaleiras, pedais. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E também em comentários. É só você entrar no site da Pigtars. Com a Pigtars você garante aí o seu produto original e com qualidade garantida.